Aqui no BG, tudo bem por aí? Tem boa notícia pra começar hoje, é? Que estreia do técnico Rogério Correia no comando do Marcílio Dias, hein? Ontem, em jogo atrasado da quarta rodada da Copa Santa Catarina, o marinheiro foi a Floripa. Vamos agora aos gols de Figueirense 1, Marcílio Dias, 1, 2, 3, 4. É isso aí, rodou. Que estreia do novo treinador, hein? Em Florianópolis, tudo bem que o Figueirense, pensando na decisão da Série C, poupou titulares contra o marinheiro pela Copa Santa Catarina. Mas o Marcílio Dias entrou diferente no escarpele. Desde o primeiro tempo de jogo, buscou o gol, encurralando o time da capital. Aos 31 da etapa inicial, Cezinha passou pra Luiz Fernando. Ele tocou pra Rafael Silva, que achou Alisson, que de longe soltou uma pancada. Alisson abrindo o placar, 1x0, Marcílio. Gol do Marcílio! No segundo tempo, o marinheiro seguia melhor no jogo. E logo aos 6, a defesa do Figueira cochilou. Rafael Silva ligado, puxou o contra-ataque pra servir Luiz Fernando, que ampliou pra 2x0. Gol do Marcílio! E cabia mais. Aos 23, Jean Dias aproveitou a sobra pra colocar no fundo do gol e marcar o dele. Não perde a conta aí não, marinheiro 3x0. Gol! Gol do Marcílio! O máximo que o time da capital conseguiu foi descontar com o Gustavo Índio, que de cabeça deslocou Rodolfo Castro, 3x1. Gol, Gustavo! Mas cabia mais. Para fechar a goleada, outro presente da defesa alvinegra. Da entrada da área, Daniel Dias manda a bomba e passa a régua no passeio. Figueirense 1, Marcílio Dias, líder isolado da Copa Santa Catarina, 4. Vira a goleada, Nornando Scarpelli! Daniel Dias, sai Zica, sai Zica, sai Zica, sai! Saiu, sai. Tá aí, saiu a Zica. Tranquilidade, pés no chão, mas claro que é uma vitória daquelas que dá mais ânimo, né? Até pela postura, como a gente viu, dos jogadores ontem em campo. Mudou bastante. Agora é vencer o Nação Segunda-feira em Ibirama e lotar o Gigantão no dia. Primeiro de novo contra o Figueirense para encaminhar essa classificação. E agora há pouco, o novo técnico do Marinheiro falou sobre essa vitória e essa postura que a gente viu na capital do estado. Fala aí, professor. O jogo de ontem foi um jogo importante. Acho que é uma vitória muito importante na competição. O clube precisava disso, os jogadores também. A gente fica feliz pela estreia positiva, né? E agora, a cada dia, colocar um pouco mais, trabalhar um pouco mais com os atletas, né? Continuar assim. Acho que o clube sempre descendo, torcedor feliz. O pouco de tempo, o trabalho que foi, acho que eles abraçaram a ideia, entenderam tudo que nós colocamos. Pessoalmente na prevenção, já pensando no adversário que tinha de ponto positivo e negativo. Conseguiram desempenhar muito bem dentro de campo e a gente fica feliz com tudo que aconteceu. Agradecer o Romulo lá da comunicação do Marcílio Dias que conseguiu esse depoimento, essa fala aí do técnico Rogério Correia, agora pela manhã, no Gigantão das Avenidas. Agora, olha só.